os algarismos ou ideogramas numéricos. O algarismo com o valor 10 está quantificado de modo, sobrescrito a outra versão. A sua paleografia circular corresponde à representação da conta do pequeno ábaco com o valor de posicionamento decimal. O algarismo 9 utiliza para sua formatação e quantificação a paleografia circular da conta com o valor posicional 10, menos o valor de uma linha descendente. O algarismo 8 corresponde à paleografia circular da conta com o valor posicional 10, menos o valor de duas linhas descendentes para sua formatação e quantificação, e por fim a escrita cursiva completa o formato arredondado de suas linhas inferiores. A paleografia cursiva do algarismo 5 começa com o desenho do travessão e continua pela própria haste, para depois circundar sua conta com o valor 5. Por fim, este círculo foi aberto graças à sua involução caligráfica, necessária para distingui-lo do algarismo 6. O algarismo 6 utiliza a paleografia circular da conta com o valor 5, mais o valor de uma linha ascendente para sua formatação e quantificação. O algarismo 7 também utilizou o travessão do ábaco em sua paleografia cursiva. O algarismo 7 utiliza a paleografia circular com o valor 5, mais o valor de duas linhas ascendentes para sua formatação e quantificação, e involuiu caligraficamente devido à escrita cursiva. Estes algarismos são quantificados, desenhados e representados como ideogramas, utilizando, apenas um ângulo, ou a somatória de dois ângulos, de três ângulos e de quatro ângulos. Posteriormente, a paleografia do algarismo 4 foi alterada com a escrita cursiva para distingui-lo do caractere da cruz. Na Idade Média, estes eram os 11 dígitos manuscritos do sistema decimal, que começam com o caractere do zero em do. O zero posteriormente substituiu o algarismo com o valor 10, iniciou o atual sistema de numeração decimal.